É assim que vê Que hoje vai rolar o tchê 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 Gustavo Lima e você Tchê 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 Gustavo Lima, Neymar e vocês Saia do chão, vai lá! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão! Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada dançar Vou rolar até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada dançar Vou rolar que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te me dar E depois namorar Contigo com você na madrugada dançar Vou rolar até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada O Gustavo Lima e você